Olá! Hoje estamos aqui com a doutora Márcia Moisés Maluli, médica endocrinologista, e nós vamos conversar com ela sobre equilíbrio hormonal, levando ao equilíbrio do seu peso corporal. Então, como que a doutora Márcia, através dos hormônios, pode ajudar os pacientes dela a terem o equilíbrio do peso ideal, da composição corporal ideal, da saúde? Vamos falar assim, da saúde antes da beleza. Se você quer saber mais sobre esse assunto, e se você não assistiu os outros vídeos, a doutora Márcia foi a médica responsável pelo meu emagrecimento, foram 13 quilos, eu estou muito feliz, a gente vai na loja, tudo serve, tudo fica bonito. Então, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito da doutora Márcia, e não saia daí porque você vai gostar muito. Até já! Doutora Márcia, então vamos falar dos famosos hormônios, é um tema que as pessoas se interessam muito hoje em dia. Eu recebo muitas perguntas das pessoas querendo, me indica alguém que faça reposição hormonal, eu queria emagrecer, mas os hormônios estão me atrapalhando, o que que eu faço? Doutora, atrapalha ou ajuda? Como que é? Tanto a falta quanto o excesso, ou atrapalham ou ajudam, né? Então, em cada caso, um caso. A questão é que não existe metabolismo sem a função hormonal, né? Então, a mulher que chega no climatério, né? Após 35, 40, umas um pouco mais, outras um pouco menos, dependendo de cada uma, é muito frequente a gente observar a dificuldade de manter peso ou até mesmo de emagrecer pela baixa hormonal. Então, hoje em dia, tem tratamento, né? Mais uma vez, cabe ao profissional médico fazer dosagens, fazer exames laboratoriais, para que chegue a um consenso da necessidade dessa reposição. Hoje, a gente não repõe mais com os hormônios que tem em farmácia. Hoje, usamos os hormônios bioidênticos. O que que é diferente o hormônio bidêntico do hormônio sintético que uma paciente compra em farmácia? Muita diferença! O hormônio sintético, os laboratórios compram a urina da égua grávida e sintetiza para o uso humano. Ao longo do tempo, isso causa alguns danos, porque altera o nosso sistema autoimune da nossa defesa, pode gerar doenças. Na Europa, há mais de 50 anos, se usam os hormônios bioidênticos, que ele é derivado de uma planta da Índia, que ela tem uma estrutura biomolecular muito compatível com os nossos hormônios, sem alterar toda a estrutura do nosso organismo, principalmente o sistema autoimune. Nossa, que interessante, doutora. Que planta que é essa? É uma planta original. Ela tem um nome genérico, mas ela parece muito com o nosso cará. Ela, assim, bioquimicamente é muito semelhante à bioquímica dos nossos hormônios. Só tem apenas um radical diferente. Então, o nosso sistema autoimune não reconhece essa química como uma substância estranha, né? Então, não causa inchaço, rejuvenesce tecidos, porque o hormônio é vida, né? Sim. Porque envelhecemos? Porque baixamos os hormônios. Eu fui no congresso, o ano passado, um congresso internacional de longevidade, um médico da Bélgica, disse no congresso, na palestra dele, algo que eu digo há muito tempo. Procure chegar bem aos 35 anos de idade. 35 anos é um marco. Após essa idade, a gente começa a ter as pequeninas baixas hormonais, mas o suficiente para nos causar alterações, que a gente nem percebe, que vão se somando. Aos 50 anos, conjuga todos os fatores e aí as coisas começam a ficar piores, né? Em termos de peso, sintomas. Então, hoje, cabe ao médico seguir essa linha e acompanhar também o seu paciente. Ajuda muito no emagrecimento, no controle do peso, no equilíbrio hormonal, no equilíbrio emocional e até na textura de pele, né? Por exemplo, hoje a gente sabe na medicina que após uma certa idade, após menopausa, lá por 60, 65 anos, a gente começa a ter uma alteração muscular chamada sarcopenia, que é perda da massa magra. E hoje se sabe que grande parte disso se deve a baixos hormonais, que nossos músculos têm receptores hormonais, principalmente de testosterona. Então, é mais uma coisa que a ciência nos dá como oportunidade de a gente reparar, fazer nova construção tessidual e melhorar a qualidade de vida e trazer a longevidade lá pra frente pro paciente, né? Gente, olha que interessante. Olha o que a doutora Márcia tá falando. Eu vou até repetir porque eu achei muito interessante e porque perguntam muito sobre esse assunto. Antigamente, o que se fazia? Reposição hormonal com hormônios sintéticos que eram sintetizados em laboratório a partir de urina de éguas prenhas. Então, a matéria-prima, vamos dizer aí, era essa urina da égua prenhas, aonde ela era transformada em medicamento. Era isso, doutora Márcia? Isso mesmo, exatamente. E agora nós temos os hormônios bioidênticos, que são os hormônios mais modernos, que eles têm uma composição... Por que a gente fala bioidêntico? Porque ele, a estrutura dele é igual a nossa, é isso, doutora Márcia? Muito idêntica. É, quase igual. E isso, qual é a vantagem? Não ter os efeitos colaterais em relação ao outro, né, doutora? Melhora os sintomas do climatério, né? Como baixa de libido sexual, ressecamento, ressecamento de pele, dificuldade até de memória, né? Que as baixas hormonais fazem isso. Uma coisa importante também a se observar é que a serotonina que eu citei, né, nos módulos anteriores, né, que é uma química muito importante na questão do peso, né, no equilíbrio da compulsão, ela é intimamente ligada ao nosso hormônio estrogênio. Então, uma mulher, quando entra no climatério na menopausa, que começa a baixar, né, o estrogênio e até parar de fabricar, a serotonina começa a baixar. Então, muito frequente depressões bioquímicas por conta da baixa hormonal, entendeu? No climatério e na menopausa. É, gente, eu acho assim, é uma judiação, porque a mulher começa a ficar mais velha, começa a ter a baixa hormonal, aí começa a queda de libido, a pele começa a ficar feia, infelizmente. É verdade, doutora Márcia? Muito, ressecada, enrugada, desidratada. O cabelo também. E o que eu acho pior de tudo, né, tudo é ruim, mas o que eu acho, assim, grave é a depressão. Porque a gente sabe que, dependendo do caso, é assim, pode ficar muito grave, tem pessoas até que chegam ao suicídio. Não é o assunto aqui, mas assim, eu já tive depressão, então a gente sabe como é ruim ter depressão e como é sério esse assunto, principalmente para quem tem tendência a ter depressão. Então, aquele mito, né, ah, eu não tomo hormônio, mas espera um pouco, as coisas mudaram, né, doutora Márcia? As coisas estão mudando, tem muita coisa nova aí, tem muito congresso acontecendo, doutora Márcia está sempre em congressos, se atualizando. É muito importante você procurar um profissional que sempre está estudando e investindo em congressos, em conhecimento, porque é muito importante. Então, se vocês têm interesse em reposição hormonal, com uma médica que realmente entende do assunto, doutora Márcia vai deixar, eu vou deixar aqui embaixo o Facebook da clínica aqui, que é a clínica Modelli e o telefone. E só para terminar, doutora Márcia, o hormônio, então, é aquele hormônio moderno que passa na pele. É, em gel, né, ele é intradérmico, é muito interessante porque ele não entra no metabolismo hepático, não traz a sintomatologia ruim que o hormônio via oral sintético faz, quase mínima retenção hídrica. Então, é muito interessante e o benefício é muito. Eu faço uso do hormônio bidêntico, tem grandes benefícios já há três anos. A doutora Márcia, já conheço ela há quantos anos, doutora? Muitos anos. Muitos anos, né? E a doutora Márcia sempre assim, elegante. Passa anos a anos, sai anos e ela está sempre magrinha, sempre elegante e muito inteligente. Vocês ainda vão conhecer a doutora Márcia pessoalmente, eu admiro muito. Muito obrigada, a recíproca é verdadeira. Obrigada. Você também é uma pessoa bastante batalhadora, inteligente, interessada, isso é muito importante na profissão. Obrigada, doutora. E eu agradeço muito a oportunidade também de poder estar transmitindo um pouco do meu conhecimento, em poder ajudar, né? Isso aí é muito legal. Muito obrigada a você por participar. E a gente vai falar agora no próximo módulo sobre um assunto que mulher gosta muito, que é rejuvenescimento através dos hormônios. Então, não percam. Muito obrigada, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.